Prazer, é um prazer, rapaz, você não tem jeito tão, Ari, olha, você tá me criando problema aqui, porque ele disse que eu só passo informação pra você, eu nem, eu, muito tempo que eu não falo contigo. E Ari, Ari, logo que o João Márcio entrou aqui no estúdio, aí veio Sávia, Apoliano, Anania mandou o WhatsApp, é, esse deputado aí só passa notícia quente pro Ari, só é pro Ari. A última vez que eu falei com o deputado, acho que foi em fevereiro. É verdade, exatamente em fevereiro, fevereiro. Graças a Deus que eles lembram, né, exatamente. Mas vamos lá, tá tudo bem, deputado? Boa tarde. Tudo bem, um prazer, quero agradecer aqui a oportunidade de falar para o todo o Piauí, e esse programa que vocês têm, que é um programa, além de ser um programa alegre, é um programa que está nos lares piauíenses. Vamos falar da Expoap, o deputado Márcio é presidente da APCZ, organiza aí a exposição, chegamos à 70ª edição da Expoap, que segundo os organizadores, como o João Márcio, vai ser a maior de todas. É verdade. Por quê, deputado? Em primeiro lugar, o presidente agora é o doutor André Nogueira. Ah, o André Nogueira, o André da Expoap, um abraço, André. Gente, muito boa. Mas você está ali. Ah, olha, eu estou ali ao lado de todos os criadores. Aí você disse que ia ser a maior, não suja. Porque ela vai ser a maior, eu não tenho dúvida disso. Para que vocês tenham ideia, já tem 18 estados participando. Se nós tivéssemos mais galpões, mais gado estaria na exposição. Mas nós não temos, não deu para atender toda a demanda. Tem pessoas que nos ligam, criadores de outros estados, eu peço desculpa porque nós não temos condições de atender a todos. Mas vai ser uma exposição de vários leilões. Nós teremos leilão na quarta-feira, no dia 8, de cavalos. Nós temos leilão da fazenda JM Gileiteiro e Girolanda no dia 9. Nós temos o Joia das Raças, que é Nelore. São várias fazendas, quatro fazendas com convidados. Que vai ser também no dia 10. Nós temos ovinos e caprinos no sábado. Nós temos também hipismo. Nós temos a disputa na vaquejada, que é a maior vaquejada do Nordeste. É bom que se diga isso. A maior vaquejada do Nordeste. Ovinos e caprinos também. Nós não temos mais como atender a demanda. Porque o Piauí hoje é um dos maiores exportadores de genética de ovinos e caprinos para outros estados. Nós temos também o pé duro, que é o gado, que é o nosso gado onde nasceu a nossa pecuária. Que hoje nós somos também, temos a associação aqui, temos o Lusado. Temos vários criadores importantes que fazem o pé duro também se destacar. O Nelore, para que vocês tenham ideia, nós temos hoje genética de excelente qualidade. Nós fazemos embriões, nós fazemos inseminação. Nós temos touros excelentes. Tanto, e já em centrais, tanto Nelore como Gileiteiro, como G, nós temos touros. O cavalo, nós também, nós temos cavalos excepcionais. Nós temos também, vamos ter também bares, restaurantes. Vamos ter shows. Ah, o restaurante é atração à parte, hein? Só coisa boa, rapaz. Nós temos também, Amadio, é bom que se diga, também. Não vamos ter shows esse ano. Lógico, respeitando toda a parte sanitária vai ser feita. Mas vamos ter shows excepcionais e eu quero aqui agradecer ao Rias, através da sua empresa. Nós vamos ter, e eu queria depois aí que o nosso Amigari pudesse passar a grade, né? E tem outros shows também daqui da terra. É porque ele não fala com o Ari. Mas é o seguinte, nós vamos não terminar aqui, deputado. Nós vamos rodar o VT, tá? É. Com a Expoap, tá bem? Tá combinado? Mas me diga uma coisa, o senhor disse, os leilões, a exposição, não sei o que, tá tudo organizado, não tem mais vaga. Como assim? Não tem mais vaga. Quem é produtor, não tem como atender. Só pode assistir agora? Não, é porque nós não temos mais galpões para atender. Ah, não tem mais espaço. Espaço, lotou. Lotou, lotou. É bom, é bom. Então isso mostra como a pecuária do Piauí está hoje em uma reversência. A força. Crescendo, não há dúvida disso. E o momento hoje da pecuária é muito forte no Brasil como todo. Então, todo mundo está investindo em fazendas, criando galho. Então isso é importante para o Piauí. Fora a parte de grãos, que também hoje a soja. Nós vamos ter tratores, nós vamos ter carros lá, carros novos também para estar fazendo. Nós acreditamos que é em torno ainda dos 50 milhões de negócios nessa exportação. Fora a geração de emprego que vai ter, as pessoas vendendo o seu Didi, as pessoas vendendo o seu Salgadinho. Então assim, a Expoap é o momento do Piauí, esse do Terezidense. Todo mundo gosta. Nós vamos começar. É toque demais. É, nós vamos começar. Marque as datas aí, diga aí. Elivaldo, o Amadeu, o Amadeu, o Amadeu, o Amadeu, o Amadeu, o Amadeu, o Amadeu. Gente boa, Elivaldo tem gado, hein? Elivaldo tem gado, hein? Elivaldo tem gado, hein? É o jornalista criador. É, o jornalista que é criador de gado. Ah, exclusivo, eu não sabia. Ah, bota o exclusivo. Cabeças a perder de vista. É verdade. Cabeças de gado selecionada a perder de vista. Excepcional, criador. Esse Elivaldo Baleuza, tempo real, é, 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 criador. Mas peraí, João Mattson, o povo tá assistindo, a gente quer saber, começa domingo, Começa domingo, dia 5. Dia 5, com a cavalgada, até dia 12. Pronto. Dia 12. No domingo, nós vamos ter aquela tradicional cavalgada, saindo ali da antiga Popel Rações, às 9 horas da manhã, que são mais ou menos os percursos até lá de 10 quilômetros. Já está tudo organizado pela Polícia Rodoviária, pela Polícia Militar. Nós vamos ter uma segurança bem maior lá. Além da Polícia Militar, nós estamos contratando pessoas também para fazer a segurança do parque, para não ter assalto, não ter nada. Então, assim, nós estamos num momento que eu quero aqui agradecer ao governador Elton Dias, ao Rafael Fonteles, ao prefeito, o doutor Pessoa, através dos seus secretários, o João Henrique, o Roncalim, o James Guerra, ter nos dado um apoio muito grande. Aqui, através da Simone, da secretaria também, do agronegócio. O governador não tem nos faltado. Nós vamos ter na quarta-feira... Tá bom, João Mattson. Na quarta-feira, entrega da medalha da pecuária. Tá bom, João Mattson. Então, assim... Você não precisa dar minuto a minuto como é que vai ser a feira, meu deputado. Mas eu tenho o que fazer, meu lindo. Não, mas tá bom. Eu quero dar uma notícia, deputado. Você sabe que amanhã vai ter o Esquenta da Espoar? O Esquenta da Espoar. Vai ter amanhã, sabe aonde é? Sim. Na Fazenda Palestina. Eu ia falar agora, mas vocês não deixaram. É, que é a Black Friday do agronegócio. A primeira da nossa região, lá na Fazenda Palestina. E é bom que se diga, o Paulo, em pouco tempo, tá fazendo um grande galho. Ele, Delore e também outras raças, quem quiser adquirir é esse momento. Preços acessíveis e, acima de tudo, com prazos para as pessoas comprarem. Eu convido todos os criadores que vão até a Fazenda Palestina, serão bem recebidos, tenham churrasco. Você vai lá, né? Sempre fui e estarei lá. Olha lá, olha ali, olha aí, olha aí, olha aí, por favor, Ari, olha aí, olha aí. Black Friday da Fazenda Palestina, vai ser na própria fazenda, olha aí o Nelore da Palestina. Bezerros desmamados, desmamados recentemente. Novilhos, vacas prêmios e também vazias, touros, maravilha. Churrasco de cais especiais, Farol. Farol, descola um convite para mim, Farol. Um convite desses. Arranja um convite aí para mim, Farol. E é de 8 às 2 da tarde. É, porque depois tem o jogo. É verdade, depois tem o jogo. Ele tá certo. Agora o seguinte. Mas que vai comprar mais cedo. É o seguinte, vamos rodar aí o VT, então, da Expo Up 70 Anos. Vamos lá. O maior evento agropecuário do Piauí completa 70 anos. Vem aí, Expo Up. De 5 a 12 de dezembro, no Parque de Exposição, de seu Arco Verde. Leilões, vaquejadas, shows, julgamento de raças, negócios, palestras e muito mais. Não perca. Expo Up 70 Anos, de 5 a 12 de dezembro, no Parque de Exposição. Realização. Governo do Piauí, Secretaria de Estado do Agronegócio e APCZ. Apoio, Prefeitura de Teresina, SEBRAE, SENAR, Secretaria de Estado do Turismo. O evento seguirá todos os protocolos sanitários. Uso obrigatório de máscara. Só terá acesso ao evento quem apresentar o passaporte da vacina com as duas doses ou dose única contra a Covid já tomadas. Está tudo falado. É o seguinte, eu vou dar uma pergunta para cada um de vocês. Deputado João Matos, não me complique não, viu? Ele já passou sua cabeça. Não me complique aqui com o tempo não, deputado. Eu sabia que vocês iam entrar na parte política. Não me complique no tempo aqui não, viu? Não me complique. Vai embora, vou falar rápido. Vou começar com o seu preferido. Vai, Ari. Olha só. A gente devia deixar o Ari para o final. Não, não. Boa, boa, Saga. Que vai esmortar o... Começa, Saga. Você, Saga. Eu começo. Deputado, o senhor confirma a informação de que o MDB está buscando os filiados, os pré-candidatos do PL para atrair para o partido. Porque Fábio Abreu recebeu uma proposta de se filiar ao MDB e que teria aí um fundo partidário de 3 milhões. Ou seja, impede igualdade com os outros candidatos que estão lá, Castro Neto, Marcos Aurélio Sampaio. Em primeiro lugar, nós queríamos e torcemos para que o PL continue comandado pelo Fábio Xavier, que faz um trabalho belíssimo. Já vem do seu pai. Porque nós colocamos o MDB que se porventura acontecer do Bolsonaro, como tudo leva a crer, de haver uma intervenção, alguma coisa nesse sentido, porque o Bolsonaro será o opositor aqui do governo do PT, que seria o Lula, fica muito difícil para esse pessoal ficar lá. Nós convidamos a todos. Hoje mesmo eu tive uma conversa muito boa com a Marina, no meu gabinete. Mas com o senhor, deputado, confirma ou não o que a Sábia disse? Não! Eu estou chegando lá. Nós estamos confirmando que convidamos a todos. Agora, em relação ao fundo partidário, o MDB, eu quero o que eu quis dizer e vou dizer. O que Marcos Aurélio receber, o Fábio Abreu receberá. Lógico que mulher é muito mais. Mulher dobrado. Mulher dobrado. Porque mulher ganha mais do que os homens. Mas não terá distinção. O MDB não tem discriminação. E essa história de dizer, olha, e nós recebemos também, não só lá, nós queremos a Janaína, nós queremos o Hélio Isaías, nós queremos o Nerinho, nós queremos o Jessival, o Flavinho e o Flavão, nós queremos no MDB. O MDB não faz distinção. Nós queremos todos. E amanhã, e na segunda-feira, eu quero comunicar, nós vamos fazer uma filiação de uma mulher que eu considero e respeito muito. É a Nayara, que foi a vice do Raimundo Júnior, e eu quero parabenizar a chapa do Raimundo Júnior, chapa 1, mulher advogada, que tem um trabalho excepcional. Araújo. Araújo. Nayara Araújo. Vamos lá, deputado, eu pedi para o senhor não me complicar. Primeira mão, eu estou dizendo, será filiado, será assinada a ficha pelo senador Marcelo Castro, para ser candidato a deputado estadual. Agora outra pergunta aqui, então agora você tem direito ao palpite de acordo com o regulamento, qual é o palpite para o jogo de amanhã? 2 a 1 Palmeiras. 2 a 1 Palmeiras, João Márcio, viu, Juliana, Nájula. Pois não, Apoliana? Afinal, o doutor Pessoa sai ou não sai do MDB, tem treto ou não tem, doutor Pessoa e temísticos? Primeiro lugar, não tem, pelo contrário, nós estamos, torcemos e trabalhamos para o doutor Pessoa continuar no MDB. Por quê? Porque ele foi eleito pelo MDB, nós temos uma grande consideração, o MDB faz parte do seu governo, então é interessante que ele continue, mas é só a decisão pessoal dele, nós não podemos interferir. Vamos lá, Ana Nias. Acho que isso aí é prego batido, ponta virada. Acho? Absoluta certeza. Acho? Tenho certeza. Ah, vai, vai, Ari. Tenho certeza. Para calar a boca de todos vocês maledicentes e provar que o deputado João Márcio é minha fonte tanto quanto de vocês, eu vou trazer para ele uma provocação, um problema, uma cobrança, uma pergunta dura. O senhor é do sul do estado, lá da região de Corrente, um dos seus principais colégios eleitorais e eu tenho recebido aqui, acabei de receber inclusive, uma reclamação sobre o hospital regional de Corrente. Cadê a reforma desse hospital, deputado? Gostei da sua pergunta e vou responder ao vivo. Tivemos ontem com o secretário de saúde, o Florentino, nos afirmou que até o dia 20 de dezembro começará essa reforma em torno de 500 mil reais para darmos as condições melhores para o atendimento da população de um modo geral. São mais de 100 mil pessoas ali ao redor de Corrente. É um hospital regional e que precisa de uma atenção especial. Graças a Deus isso aí está sendo resolvido e eu quero agradecer ao governo e principalmente ao governador Wellington Dias e ao secretário Florentino que estão trabalhando para que isso possa acontecer. Obrigado deputado pela presença aqui hoje com a gente. Eu é que agradeço e desejo a todos vocês um final de semana abençoado. Olha... Olha...